Bom, segundo o médico, ele deve ficar só. Ainda não despertou. É, eu começo a pensar que só um milagre pode salvar o Rafael. Então, tem mais um motivo para ver meu pai. Venha, mas terá que ficar em silêncio, pois o estado dele é grave. Eu vou te ajudar. Calma-se. Estamos fazendo o possível. Às vezes o possível é muito pouco, não é? Vem. Eu quero conversar com o senhor em particular. E isso que vocês estão me pedindo é uma loucura? Porque acha que um tratamento vindo do fundo da mata é melhor do que feito por médicos num bom hospital? E por que o senhor acha que a nossa medicina é superior ao conhecimento de outros povos? Você não sabe o que diz, Felipe. Eu sei, eu li sobre os tratamentos da medicina tradicional. Eles fazem muito pouco, doutor. Lavam as feridas e depois passam vasilina só para a pele não agudar nas cobertas. Não é só isso? Não, não é só isso. O paciente recebe soro para não desidratar. Usamos penicilina para evitar a infecção. Controlamos a temperatura. Não peça que abandone os procedimentos tradicionais. Mas deixe a Serena usar o conhecimento do seu povo para ajudar na rua do meu pai. Ele parece tão mal. De fato, ainda não conseguimos fazer com que a temperatura voltasse ao normal. Ele parece desacordado. Mas isso é devido ao golpe que ele sofreu na cabeça. O senhor sabe o quanto a Serena ama, meu pai. Ela veio de um mundo que é diferente do nosso, mas tem sua sabedoria. Sim. Desde que a Serena voltou, minha mulher veio, eu vi que existem mais coisas entre o céu e a terra do que eu poderia supor. Deixa a Serena ajudar, meu pai. O senhor pode, se quiser. Tire o médico do quarto. Deixe que ela entre lá. Isso é loucura. Mas o seu pai não está nada bem. Eu tenho que ser franco. Não tem muito mais que podemos fazer por ele. Deixe o conhecimento de um povo antigo e nos ajude. Eu não sei se é magia, se é ciência. Doutor Eduardo, ajude a salvar meu pai. Como ele está? O quadro se mantém. Doutor, eu sei que tem muitos pacientes. Eu sou médico da família e amigo pessoal do paciente há muitos anos. Ficarei com ele. Posso providenciar minha enfermeira? Eu sou enfermeira. Eu ficarei com o doutor. Nesse caso, eu estarei no plantão, se precisarem. Com licença. Depressa. Venham pelos fundos. Ninguém pode nos ver. Doutor Eduardo, está pondo a sua carreira em risco. Sabe que pode ser denunciado por permitir a entrada de um corandeiro. O estado do Rafael é grave. Não há muito o que fazer. E se descobrirem a sua participação nisso, doutor? O pior será se ele perecer sem que eu tenha feito uma tentativa. Nunca acreditei nesse tipo de tratamento. Hoje sei. É possível que certos conhecimentos, que a medicina ainda não estudou, um dia façam parte de nossas vidas. Depressa, depressa. Vem e pode ver vocês. Rafael. O que traz nessa bacia, rapaz? Caolin. O que pretende fazer com essa argila? Colocar nas queimaduras para tirar o calor, o fogo. Doutor, isso não vai dar certo. Eu não posso permitir. Isso é uma loucura. Eu disse, bem que eu disse. É uma loucura. É do meu pai que estão falando. Eu quero uma esperança. A sabedoria antiga vai nos dar essa esperança? Já vi curar em muitos casos de queimadura na aldeia quando era menina. Acreditem. Nós vamos ajudar o Rafael. É, não vamos perder mais tempo. Você. Segura a bacia. E eu? Você sim. E você. Que é filho dele. Fique na porta. Não deixe ninguém entrar. Judith. Você também. Vá para a sala de espera. Não deixe ninguém entrar. Ninguém. Eu vou observar. Se ele piorar, eu faço com que vocês pararem. Eu ajudo. Eu ajudo você, José. Ajuda a colocar a argila. Bem devagar. Enquanto eu coloco, eu vou falar das palavras antigas que o dia ninguém me ensinou. Para pedir ajuda ao Criador. Rafael. Eu te dou a minha vida. Através das minhas mãos. A minha vida. É a tua vida, Rafael. Tira um pouco de mim. Da força que eu tenho, que anima o meu corpo. Me leve para o teu sangue. Tua pele. Teu coração. Agora sim, somos um só. Tchau. Tchau.